Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula com um recadinho rápido. Lembrando sempre de fazer as atividades obrigatórias no Classroom para poder computar, além da presença de vocês, as atividades que vocês têm dentro dele. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato com o seu professor pelo mural do próprio Classroom ou através da escola, caso vocês precisem. E se necessário for, entre em contato com a escola, através da equipe pedagógica, direção, coordenação, para que vocês possam retirar esse material através do meio impresso. Na aula passada, You Like Poem, Don't You? Nós adquirimos o vocabulário por meio de poemas e textos, sempre verificando a parte léxica que corresponde aos vocabulários de cada tipo de texto. E na aula de hoje, I Will, nós vamos falar através das tirinhas ou através das comic strips, ou trabalharmos o léxico, que são os vocabulários, e dentro também o futuro com o Will. Ok? Observem a tirinha, look at the comic strip and answer the questions. Então, vamos lá. Observem que na nossa tirinha, o John vem e apresenta para o Garfield algo que ele diz que nem ele mesmo, nem o Garfield, que devora de tudo, é capaz de comer sopa de tomate. E aí, o Garfield vai e engole a sopa de uma vez. E ele diz, então, nossa, em toda a minha vida eu nunca vou compreender os gatos. E Garfield diz, gatos? O que são gatos? Nós somos biscoito com refrigerante e não sabemos nada sobre gatos. Dentro dessa nossa tirinha, vamos às perguntas. Number one, what's happening? O que está acontecendo na nossa tirinha? And two, what does John say about cats? Qual é a fala de John sobre os gatos? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Música 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 Então, pessoal, dando continuidade, respondendo nossas perguntas. What's happening? O que está acontecendo na nossa tirinha? John is offering a different food to Garfield. Ele oferece uma comida diferente ao Garfield. What does John say about cats? Qual é a fala que John usa a respeito dos gatos? As long as I live, I will never understand cats. Eu já vivi tanto e nunca entenderei os gatos. Answer the questions according to the chart. Então, observem o nosso quadrinho e vamos responder as duas perguntas que estão ali. Como nós já fizemos a leitura anterior e o quadrinho é o mesmo, observem que, na letra A, Does John believe that Garfield tries the food? Será que o John acredita que o Garfield vai provar a comida? E B, How can we prove that? Como podemos provar? De que forma? Qual é a frase ou qual é a expressão que vai auxiliar para dar suporte na nossa resposta? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Observando a nossa primeira questão, pessoal, letra A, Does John believe that Garfield tries the food? No, he doesn't. Ele não acredita que o Garfield vai experimentar a comida. How can we prove that? De que forma podemos fazer comprovar essa informação? I found a food that even you won't be able to play with. Eu encontrei uma comida que nem você será capaz de tentar, como está no nosso quadrinho, ok? Observem, pessoal, que dentro do quadrinho, dentro das nossas últimas questões, nós usamos a expressão will. Will quer dizer futuro, quer trazer o futuro simples. E quando nós vamos trabalhar em inglês com will, nós temos que lembrar que o futuro sempre nós temos de duas formas, o futuro simples e o futuro planejado. São duas estruturas diferentes, são duas estruturas diferentes, as mesmas remetem ao futuro, mas a ideia de uso delas tem algumas diferenças. Observem aqui, use will plus infinitivo sem to, então nós vamos usar o will com o verbo no infinitivo, mas sem a preposição to, por exemplo, will go, will study, will meet, will reign, para expressar o futuro, I will travel tomorrow, eu viajarei amanhã, expressar uma decisão ou intenção, geralmente feita no momento da fala, algo mais imediato, she will meet her family next Christmas. Ela encontrará a sua família no Natal próximo, no próximo Natal. Talvez ali numa conversa, ah, quando que você vai ver os seus parentes, quando você vai ver a sua família. Ah, I will meet her, I will meet my family at the Christmas or next Christmas. Ou também usamos quando queremos expressar prontidão, boa vontade, disposição, no sentido sempre de auxiliar ou ajudar alguém. We will go out together next Wednesday. Nós sairemos juntos na próxima quarta. Então, observem que aqui a ideia é de boa vontade, ok? Quando nós trabalhamos com o will, a estrutura, como eu disse pra vocês, ela é muito simples. Sujeito, auxiliar, verbo, complemento. Então, sujeito, seja qualquer pessoa, seja um nome, seja um pronome, will, o verbo sem o to, na forma infinitiva, e um complemento. Quando vamos trabalhar com a forma negativa, nós vamos adicionar a expressão not entre o auxiliar e o verbo no infinitivo. Então, ele passa a ser o not entre o will e o verbo. She will not drive a car before she gets her driver's license. Ela não dirigirá um carro antes que ela consiga, ou que ela obtenha a sua carteira de motorista. Sua forma abreviada, que é muito útil quando a gente fala, passa a ser want, que é a junção de will not, nós temos want. Na forma interrogativa, ou quando vamos formular uma pergunta, nós invertemos a posição do will dentro da frase em relação ao sujeito. Por exemplo, will she drive her new car? Então, observem que iniciei a frase com o will seguido do sujeito, o verbo continua na mesma estrutura, igual para todas as pessoas, o complemento, e por fim, o ponto de interrogação. Temos duas possíveis respostas, porque essas questões aqui são conhecidas como yes or no questions, que são aquelas que podemos responder com sim ou não. Então, yes, she will, observem que aqui nós vamos ter auxiliar sempre na forma normal, na forma completa, e no, she won't. Na negativa, é possível a gente colocá-la de forma abreviada. Pode ser tanto will not, quanto want. Se tivermos uma information question, ou seja, uma pergunta que necessite de mais informação, a ordem segue a mesma. Information question, will, sujeito, verbo, complemento, ponto de interrogação. Com a diferença de que nessas information questions é necessário que vocês tenham uma explicação, ou uma informação, ok? Observem a tirinha e vamos responder a pergunta. Calvin conversando com sua mãe. I don't think I'll go to school today. I think you will. I think I won't. Oh, rats. Então, aqui, dentro da nossa linguagem formal e informal, nós também observamos que a discussão acontece entre a mãe e o Calvin por algum motivo. E observa-se no último quadrinho que ele perdeu essa discussão. Nossa pergunta é, why is Calvin still in bed? Por que ele ainda está na cama? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Observando novamente a nossa questão, pessoal, why is Calvin still in bed? Por que ele ainda permanece na cama? Because he doesn't want to go to school. Porque ele não quer ir para a escola. Observem que no nosso primeiro quadrinho, I don't think I'll go to school today. Nós temos a forma abreviada do will dentro da forma afirmativa. Quando nós queremos trabalhar com a forma abreviada, que também é muito comum na forma coloquial ou na fala, principalmente, a gente coloca o apóstrofo e dois L's junto do sujeito. Ali indica que nós temos uma questão de futuro. Então, ele não quer ir para a escola. Eu acho que eu não irei para a escola hoje. Continuando, dentro da nossa tirinha, o will refers to. Qual é a ideia de referência para o will? Nós acabamos de ver na questão, na explicação que eu acabei de fazer. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá. Observando a nossa tirinha, pessoal, will refers to. Qual é a ideia central do will dentro da nossa tirinha? The spontaneous decision made at the moment of speaking about the future. Então, é aquela situação que é espontânea, aquela decisão espontânea, feita no momento da fala sobre o futuro. E como eu disse para vocês, se nós observarmos a nossa tirinha, nós vamos perceber que o Calvin não ganhou a discussão com a mãe. Quando ele usa a expressão rats, rats quer dizer assim, que tristeza, que pena que ele não conseguiu seguir de acordo com o plano dele. Fill the gaps. Então, vamos preencher os espaços em branco com as palavras que estão em destaque. Lembrando que, nas últimas aulas que a gente falou, que a gente teve, teve uma expressão colored que apareceu no meio de um poema. Então, nós temos a ideia de termos politicamente corretos, ou politically correct terms, are used to avoid offenses. The term colored was widely used in the US to describe black people. Today is no longer considered a politically correct term. Então, a ideia no poema, quando a gente tinha de cor, colored, quer dizer, uma pessoa de cor, era ofensivo, mas foi muito usado nos Estados Unidos para descrever as pessoas negras. Hoje, nós sabemos que esse termo, ele é politicamente incorreto, certo? Dentro do nosso destaque, nós temos hear impaired, senior citizens and visually impaired. São três expressões que a gente utiliza para descrever politicamente correta algumas situações. Letra A. It's important to respect because they have much more experience and we can learn from their wisdom. É importante respeitarmos porque eles têm muito mais experiência e nós temos muito a aprender com a sua sabedoria. Qual das três expressões eu posso utilizar ali para que complemente a frase de forma correta? E a segunda, letra B. Most people can hear lips, can read lips, sorry. Speak clearly, but don't shout them. Muitas pessoas podem ler os lábios, fale claramente, mas não grite com eles. Então, dessa forma, nós temos hear impaired, senior citizens, visually impaired. Observem que uma delas está sobrando. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Muitas pessoas podem ler os lábios, mas não grite com eles. Observando, pessoal, então, retomando aqui o nosso exercício, It's important to respect senior citizens, because they have much more experience and we can learn from their wisdom. Lembrando que senior citizens seriam as pessoas de mais idade, as pessoas idosas. Claro que dentro da palavra old, dentro do inglês, ela se torna um tanto pejorativa. Por isso que, politicamente correto, falando, nós usamos senior citizens. Most hear impaired people can read lips, speak clearly, but don't shout them. Hear impaired com dificuldade auditiva, certo? Então, por isso que ele diz, algumas dessas pessoas leem os lábios. O que é o correto? Falar claramente e sem gritar. Porque, às vezes, as pessoas acham que quanto mais alto se falar, fica melhor a compreensão. What time is it? It's a quiz time. Observem que o nosso Yoda diz ali, impossible to see the future is. Impossível de ver o futuro é. Check the correct alternative. Observando as nossas tirinhas, tendo por base as nossas explicações, In, as long as I live, I will never understand cats. Então, uma frase que foi tirada de uma das tirinhas. Letra A, John is a good cat psychologist. Letra B, Garfield is John's psychologist. Ou letra C, Garfield has some unexplained actions. Então, vejam lá. Na letra, com a frase, né? Em toda a minha vida eu nunca entenderei os gatos. Na letra A, John é o psicólogo do Garfield. Ou um psicólogo de gatos. B, Garfield é o psicólogo de John, é Garfield. E na letra C, Garfield tem algumas ações que são inexplicáveis. Na segunda questão, I think I want. Eu acho que não. Calvin's mother disapproves him. A mãe de Calvin desaprova a ideia dele. Letra B, Calvin's disapproves his mother. Ao contrário, quem desaprova a mãe é Calvin. E na letra C, Calvin's mother agreed to him to stay home. Ela concorda com ele em ele permanecer em casa. Vou dar um tempinho para vocês responderem. A gente já volta. 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 Observem o nosso quiz. Na primeira pergunta. In As Long As Live, I Never Understand Cats, Garfield has some unexplained actions. Como a gente viu na nossa tirinha, ele tem algumas ações inesperadas. E na segunda questão, I think I want, Calvin desaprova a ideia quando ele usa essa expressão. Eu acho que não, eu acho que não, ele está desaprovando a fala da mãe, ok? A food for thought, pensamento para vocês. A educação é a educação é o passaporte para o futuro. O amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã pertence àqueles que se preparam hoje, né? Malconex, uma figura célebre dentro da história dos Estados Unidos, ok? Students, na aula de hoje, nós analisamos dentro das nossas tirinhas, além do vocabulário, além da parte léxica, nós vimos a questão do futuro. Ficamos por aqui, thanks a lot, if possible, stay home and see you there.